Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou The Hobbit, se não tem mais nada deixe seu likezinho aqui Você que caiu do paraquedas aqui, entrou no Youtube, no Google, buscando sobre Warframe, conteúdo Aqui tem vídeo todo dia gente, então você faz, já apareceu do nada? Se inscreve no canal, não custa nada, é de graça rapaz, aperta o sininho, é bem simples E estamos aqui ó, na versão 34 sabe do que do Babyframes, é destinado a quem está começando a jogar Aqui está mais que quem está começando a jogar, tá gente? É uma coisa bem bacana, hoje vamos falar sobre o sabe do que, sobre caçada Vou apertar ESC aqui, então o que a gente tem? A Nightwave desse ano, você tem aqui alguns eventos, certo? Olha o que tem aqui ó, realize 6 resgates perfeitos, diferentes de animais em Orbe Vales O que que é isso daqui e onde fica? Orbe Vales é o mundo aberto de fortuna, vou clicar aqui para vocês verem Vou deixar o jogo aqui particular, solo, porque vocês vão ver que é uma coisa interessante Vou aqui em Vênus, está vendo em Vênus? Olha aqui, fortuna, tá? E fortuna, deixa eu deixar calma aqui A parte de fora de fortuna, que tem nossas caçadinhas E vocês vão achar interessante, vamos pegar alguns animais lá Só que a gente vai caçar e não matar, tá? A gente vai resgatar eles, beleza? Vou apertar ESC aqui ó, presta atenção aqui ó gente, olha lá Realize 6 resgates perfeitos em Orbe Vales, beleza? Só que é o seguinte, como que eu vou fazer esse resgate? Primeira coisa gente, eu vim aqui ó, equipamentos, arsenal Tá? O que que eu tenho aqui no meu arsenal, meus consumíveis, tá? Consumíveis Tá vendo ó, eu tenho material para pescar aqui, tá vendo? Eu tenho uma para minerar, tem outras coisas aqui ó, para pescar Tá? Mas o que tá faltando aqui gente, ó? Tá vendo ó, tem outras coisas aqui Só que eu preciso agora, sabe do que? De uma, de um item, que só vende aqui em fortuna Eu vou apertar ESC, viagem rápida Vamos ver aqui ó, isso aqui é para mineração Isso aqui, não, isso aqui é Ó, olha lá, equipamentos de pesca, preservação e tal Os business Cliquei nele Tá? Vou ver minhas mercadorias com ele aqui ó Ó, aí que tá Vamos ver Eu preciso gente Hummm Eu não tenho isso aqui Falta título Nossa Uh oh Uh oh Eu só tenho alguns bichos aqui ó Eu tenho um desse daqui Ó, eu tenho um Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui Eu tenho esse aqui dois Três bichos só Nossa, tá vendo? Por isso tem que estar upando, tá gente? Eu vou tentar achar um desses três, tá? Primeira coisa que você vai fazer gente Eu vim aqui ó Comprar um rifle, tá? Como você compra um rifle, ó Tá vendo aqui ó Eu tenho aqui uma... Como eu falei para vocês Gente, faz Vai upando sexos Upando fortuna No máximo você está comprando os itens daqui Beleza, eu vou comprar aqui ó 500 pontos, aí eu tenho já Eu queria passar de leve né Mas eu tenho que comprar esse ponto aqui Vou comprar esse aqui ó Não posso comprar por quê? Vou comprar, tá fechado? Por quê? Pera aí Tem alguma coisa dizendo que eu posso comprar por quê? Tá aqui o rifle Ah, eu já comprei Eu já comprei já Beleza Vamos ver aqui ó Ainda bem Mas estava aqui no meu consumidor Eu não tinha visto Vamos lá Equipamentos Inventário Só se eu não... Opa Equipamentos Arsenal Eu tinha colocado aqui? Consumíveis Não, tá vendo? Eu não instalei Vou clicar aqui ó Eu comprei e não instalei, tá? Vamos lá Aqui ó Rifle Comprar o rifle É o rifle tranquilizante, tá gente? Clico aqui ó E vou colocar em equipar, beleza? Equipou aqui ó Agora O que acontece? Eu vou ter que comprar As iscas, tá? Vou tentar aqui de novo com a dele Vou ver minhas mercadorias Eu preciso subir de leve Eu estou comprando aqui mais embaixo, tá vendo? Tem mais outros bichos, ó Tá vendo? Isso aqui eu não posso Que droga Mas vou comprar o que dá, né? Vamos comprar o do ratinho Eco isca probes Vou comprar Um só Nossa Um só Nossa, um é pouco, né? Ah, vou comprar Vou comprar mais um de um, vai Só posso comprar um Por vez Rapaz Vamos lá Comprar esse aqui Comprar Dois mil? Ah Vou ter esse urubuzinho aqui E esse aqui, ó Comprar esse aqui, ó Beleza, tá? Nossa senhora Que caro Que caro Eu preciso Nossa senhora E temos aqui Ah, tem esse aqui também, tá vendo? E mais esse Virme aqui, ó Comprar Beleza Eu tenho aqui quatro animais, né? Olha lá Um, dois, três, quatro disponível Aí tem mais um que eu tenho que subir de level E tem mais outro aqui, ó Beleza Para eu subir de level, gente Para de falar, filho Caramba Aperto o ESC Viagem rápida Opa Viagem rápida Eu digo Para eu subir de level aqui, ó Tá vendo a reputação, ó Eu tô quase subindo aqui, gente Ó, tá vendo? Pauta agora, puxa Como eu recebo aqui onze mil Eu preciso de dois dias Para subir de reputação, ó E eu preciso de mais de vida de saúde, tá? Isso aqui, gente Você vai conseguir lá fazendo as caçadinhas, tá? Que aqui, ó Deixa eu apertar aqui Para vocês verem aqui, ó É ESC caçada, tá vendo? Essas caçadas aqui, ó Vocês vão perceber, tá vendo ali, ó Os cães Lá embaixo 4.300 Essa caçada dá 4.300 Certo? Então eu vou fazendo as caçadas aqui, né? Como eu preciso de saúde Olha lá Os meus Quais são os meus Possíveis recompensas, olha lá Duas vezes títulos de saúde 200 de endo 300 vezes 300 circuitos Lente comum Madurai Em comum Garuda Neurovisor Relíquia Meso A4 Raro Sint Desconstruction Desconstruction Beleza? Só que aqui, o que eu quero? Eu quero subir de reputação com ela Tá? Só que eu não tenho Aqui, ó Deixa eu ver aqui, ó Eu zerei, né? Hoje Então assim, todo dia Isso aqui, gente Para entender Quanto maior sua maestria Mais ponto de reputação Quanto maior sua maestria 10 Eu tenho onze mil de reputação Na minha outra conta Eu tenho maestria 28 Eu tenho 29 mil de reputação Mais que o dobro Quer dizer Em um dia Eu consigo comprar mais O dobro De recursos De material Do que eu tenho nessa conta Beleza? Mas dá para você fazer Vai levar mais tempo Show? Agora como a gente vai caçar isso aqui Vamos lá Como que é a caçadinha aqui fora Eu vou aqui para o portão Tá? Deixa o jogo solo Tá? Deixa o jogo solo De preferência, gente Se puder aumentar o som O barulho Vou aumentar aqui um pouquinho o som Porque lá fora Vocês tem que prestar atenção No barulhinho, tá? Vamos lá Vamos lá Aqui fora de novo E você só vai encontrar esses animais aqui fora Você viu que eu comprei aquelas iscas, né? Então talvez eu ache uma isca Eu acho um animal que tem que caçar ele Resgatar, na verdade Só que eu não tenho aquela isca Então eu tenho que tipo Procurar outra isca até achar Até eu conseguir subir de level aqui, né? Então mais ou menos aqui uns três dias Eu consigo já passar desse level aqui Vamos lá, de novo O que você vai fazer, gente? Você vai apertar o M Primeira coisa Aperta o Q Instala isso aqui, ó Tá vendo? Rifle Beleza? Instalou o rifle Eu aperto o M E seguro Então essas patinhas aqui, ó Uma, duas, três, três Tudo é aleatório, né? E vou clicar aqui, ó E foi uma dica de um rapaz Que tá assistindo esse nome dele, infelizmente Depois que você estiver assistindo Deixa no comentário Se você apertar aqui, ó Direito o mouse Ele marca, tá vendo? Aperto o ESC Aperto o Q Se eu quiser E vou de A Schwing Olha o meu ponto marcado lá, tá vendo? No mapa Se eu apertar o M e segurar Olha lá, tá vendo? O ponto 1 tá marcado, tá vendo? Você nota que quando eu tô usando a Schwing Sumiu as pegadinhas? Tá vendo? Mas eu marquei o ponto, tá? Porque assim É coisa do jogo, né? Se você quer caçar Você tem que colocar o... Olha, tá bem aqui já, ó Pertinho, ó Volta aqui, ó E vai vir bicho Deixa eu matar esse bicho aqui, vai Antes que ele mande... Ah! Vai pôr ninguém aqui não Pra trabalhar minha caçada Vamos lá Beleza? Ninguém aqui Sempre vai ter alguém pra atrapalhar Ó Tá vendo que eu marquei um ponto ali, gente? Ó Você vai seguir o cocô Literalmente Vai seguir o cocô Tá vendo? Cocôzinho, tá vendo? Você não enxerga pra onde tá indo as pegadas Tem uma pegada aqui, entendeu? Olha, de novo aquele bicho Tá vendo? Eu tô dando a Celtra, você viu? A Celtra você vai e mete bala É o seguinte Perto o Q Põe aqui no consumível, tá vendo? A arminha lá Ó Isso Eu vou chegar aqui perto Vou apertar o X, tá vendo? Procure uma ali pelo animal Tá vendo? E vou seguir as pegadinhas, ó Elas vão brilhando Não acredito que tem um bicho Bebendo bala em mim Vamos lá Vou ligar o bicho E vou correr aqui, ó Vou olhando pro chão, tá? Elas vão iluminando, ó Cadê? Pra cá Vai indo Vai indo Não tem outro O nome de fazer Vai indo A gente vai até achar um monte de cocô De cocô grande aqui Seria isso, né? Não sei se ele vomitou O que ele fez Pra cá Pra cá Por que eu falo pra vocês... Ah tá aqui, achei, ó Olha o seguinte, ó Qual que é esse daqui, ó Esse aqui é ponto de chamada de Pobre 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 Eu vou apertar aqui o 2 Eu tenho Deixa eu ver Esse aqui, ó Ah, eu tenho, ó Tá aqui a isca, tá vendo? Essa aqui é a isca, ó Vou apertar o 2 aqui, ó Vou apertar o X agora aqui Cadê? Não, não precisa apertar o X aqui não Até esquecido Vocês vão perceber, gente Aqui, ó Olha aqui, ó Vou apertar isso aqui, ó Isso só aparece Porque eu coloquei a isca Uma isca Uma isca, entendeu? Pra chamar Que é tipo um... Olha a mão dele aqui, ó Tá percebendo? Ele vai fazer um som Pra invocar esse animal, tá? O que você vai fazer, gente, ó? Procura deixar essa barrinha aqui assim, ó Nesse meio aqui, no roxinho E apertar e segurar, ó Até eles responderem Responderam Responderam Responderam? Aqui, ó Agora eu vou descer um pouquinho a barrinha aqui embaixo, ó E vou seguindo, ó Tá vendo? Aqui, ó Aperta e segura Agora vocês estão vindo Vocês estão vindo? Vocês estão vindo? Eu vou apertar o 1 E vou tentar olhar agora pra eles E eles não podem me ver, entendeu? Eu vou sair sair um pouquinho daqui, ó Ficar aqui mais um pouquinho um pouco longe E só tem uma isca, né? Cadê as pestes? Aqui eles vão no cocôzinho lá, entendeu? Cadê? Ah, certo então Eu fugi? Ah Tem que ficar perto, gente Eu fugi Do cocôzinho E ele foi embora Pfff Tinha esquecido desse detalhe Tem que ficar perto da montanha de nível Que droga Vamos pro próximo Deixa eu apertar o Key aqui, ó Vocês viram, né? Errando e acertando, né? Vamos lá Vou apertar o M de novo Tem algum perto de mim? Tem só esse aqui, ó Rua nesse aqui, ó Puxa Fica esse aqui, ó Esse aqui vai ser mais fácil Tá mais próximo daqui Vamos lá Vou pegar o atalho que eu tenho aqui E vou seguir o ponto que eu marquei lá E eu... E eu... Ah, não Aí veio ressonância de novo pra cá Quando você não quer fazer uma coisa Você quer só ficar pegando bicho Vai vir ressonância Vai atrapalhar o jogo aqui Pera aí Vou apertar o E aqui Pra sair da nave Vou pôr de novo aqui, ó Minha lança, certo? E vou procurar as pegadinhas Olha lá Tá bem em cima eu marquei, ó Tá vendo? Marquei aqui, ó Ó Aí, outro cocôzinho, tá vendo? Aperto o X E agora... Esse aqui é um outro bicho Tá vendo? Mudou as pegadas É sério mesmo? É sério mesmo que você vai ter bicho pra me atazanar aqui a vida? Eu não quero matar... Oxe, mas vieram já aqui Deixa eu matar isso aqui primeiro Porque eu não queria fazer... Ó Eu estou seguindo as pegadas, tá vendo? Como é que vai ter mais bicho pra lá? Vamos lá Eu não quero fazer isso agora Vamos lá Pá 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 Ah, esse aqui... Eu acho que esse bicho eu não tenho como... Ó, percebe gente aqui, ó Que ele montou um ciclo amarelo aqui em cima, tá vendo? Tá? Quer dizer, eu já estou perto Nessa área aqui que tem o... Vamos achar o cocôzão dele aqui Vou ficar aqui Cadê os inimigos? Deixa eu ver se eu tenho esse aqui, ó Esse aqui é o... Virmic Virmic Tá? Vou apertar aqui o... Pô, minha arma aqui E eu acho que eu não tenho isso aqui, né? Ah, eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu vou apertar aqui, ó De novo, ó Tá vendo ali, ó Vou pegar... Presta atenção, gente, ó A barrinha aqui, né? Tá vendo a barrinha aqui, ó Piscando? Roxinho, azulzinho, tá vendo? Deixa no roxinho, aperta seguro Não respondeu Respondeu Agora, olha só Vou acompanhar aqui, ó Vou acompanhar, apertei e segurei, ó E solto, entendeu? Ele tá vindo agora Agora eu vou tentar achar ele Ali, ó Tá vendo? Olha ele vindo ali, ó Tá vendo? Vou esperar chegar mais próximo de mim aqui Eu tenho... Não é uma matar, gente É pra tranquilizar ele, tá? Olha ali, ó Vou dar um tiro nele Outro tiro nele Aí... Agora eu tranquilizei ele Vou apertar o X aqui Olha lá Olha lá Chamar Olha lá O transporte lá Pra pegar ele, tá vendo? Resgate perfeito, né? Viu que deu zero de reputação? Que eu já gerei minha reputação aqui, entendeu? Então eu posso fazer isso mais tarde E conseguir resgatar ele Tá? Vamos tentar fazer mais um outro aqui Essa aí Vocês vão perceber aqui, ó Se eu apertar o Q Aqui, ó Se eu apertar o ESC Aqui, ó Já tá contando aqui, tá vendo? 1 barra 6 Beleza? Faz isso aqui, gente Isso aqui tem vídeo meu sobre Nightwave, tá? Porque assim, olha o que eu já peguei aqui, gente Já peguei o espaço de wireframe Já comprei algumas coisas com isso aqui, ó Tá vendo? Olha o que eu comprei já, quer ver? Deixa eu pegar aqui Não dá pra ver, né? Aqui a gente não pode ver Não dá pra ver Mas assim, isso aqui é importante Porque é o seguinte Tem muita coisa boa, tá vendo? Você vai ter que limpar, ó Tem curva Tem mod Riven Tem alguns acessórios Esse aqui é bacaninha também Pra colocar nos itens Isso aqui é uma arma É uma skin Tem pelo aqui pra você colocar Tem alguns... Faz isso aqui Tá? Vamos lá Vou fazer mais um aqui só poder Ó, de novo Apertei o Q Opa, desculpa Apertei o M Tô com a arma equipada, tá? Olha esse bicho aqui, ó Vou marcar aqui Marquei Agora deixa eu matar essas pestes Vou trocar de arma aqui Não vou andando ali, vai Falta de tudo da ressonância, né? Tá pertinho, 300 metros Se tiver algum mexicano aqui no meio Eu já saio metendo bala neles Ó lá Essa arminha aqui é boa, viu? Ó, gostou? Hahaha Ela veio até ligueada Deixa eu montar nesse sentido aí Ó lá Estamos aqui Estamos aqui também Estamos aqui na cabeça Fica até o final, gente Vou mostrar qual que é o vídeo que eu fiz, tá? Pra essa Aquarius Lembra que eu te falei Eu só vou jogar de Aseltra E de Aquarius Pra essa... Pra essa conta, viu? É uma arma que você vai pegar mais C8 E você vai com... Com ela até o final Mas até mais C20 Mas eu jogo com ela na outra conta, viu? Você viu que legal, né? Mundo aberto e Aquarius É perfeito, viu? Cadê? Matar esse bichinho aqui Olha lá Não é isso Sapecou Ele deve ter ligueado, né? Cadê o outro? Só é ruim a recarga dela Mas... Que fica essa frescura dele aqui, ó Vamos lá pegar o... Aqui, ó Cadê? Cadê? Cadê o lá? Olha lá Show, né? A minha é show de bora, olha lá É Aquarius, gente Já fiz vídeo com ela Ah, PS Cadê? Tá lá embaixo, ó Cadê? Foi? Foi todo mundo aqui, né? Foi Vamos lá Aqui é o ponto 1 Onde eu vou caçar Aqui tá o cocôzinho Ó, outro virme Hum... Eu já peguei, entendeu? E eu não... E eu não tenho mais... Eu não tenho mais isca, né? Não tenho Mas vamos fazer de novo aqui, ó Só pra vocês verem, ó Vamos lá Eu tenho mais iscas? Não, não tenho Ah, tá... Eram quatro? Três, dois... Não Segue só uma vez só? Não lembro mais Vamos lá Vamos apertar isso aqui Vamos seguir lá Segue, peão Ó Vou até correndo aqui, ó Esse eu tô apertando aqui, gente O shift, já Pra ele fazer Opa Perdi o rastro Nossa, quem tá jogando bala em mim, ó Você que eu acerto daqui? Ah, não É ali Vem cá Ó Incrível Quanto mental o bicho tava Vai morrer, peste ali Tá escondido, né? Mas aí Toma bala Pra Celtra Foi, né? Pegou ele da pedra? Não tem, então beleza Eu perdi as pegadas Vamos lá de novo ali E assim Quando você tá fazendo alguma coisa Sempre tem que ter um bicho aqui Pra atrapalhar Aqui, ó Tá aqui, ó Vamos subir Vamos rapidinho lá Blá 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 Ai O que mais ali? Ai Deu uma coceira do pé Aqui, ó Subindo A gente pega mais um Mas não vai contar, né? Pra Nightwave Tem que ser bicho diferente E são seis E são seis Eu só tenho quatro coisas Iscares diferentes Pera lá É, se eu não me enganar Vamos lá de novo Vamos acompanhar com isso aqui Esse aqui é um pouquinho chato Vamos lá Já achei, ó Tá ali, ó Tá até brilhando ali, ó Espera Mesma coisa, eu vou vir aqui, ó Nossa senhora Cadê o bicho? Deixa eu matar mesmo Esses bichos de espelho Cadê eles? Foi? Acabou? Acabou a frescura? Hum, tá bom Vamos ver Eu vou voltar pra minha caçada aqui Vamos ver Esse bicho dele Ele tá da Nightwave Atrapalhando um pouco isso aqui, ó Vamos lá Vamos apertar aqui Né Meio? Não tem? Tem, ó Dois Ah tá, agora tem Aperteu dois, ó Ó lá Mais ou menos aqui no roxo Ó lá, respondeu Agora siga certinho, tá vendo ali, ó Cunha do mouse ali, ó Solto Pronto, vai vir Respondeu Aperto um E fico esperando ele E vai dar essa direção, entendeu? É porque eu gritei aqui, ó lá Ele vindo Opa Lá Vem o peixinho pulando Ali Vou ter que ir lá perto Ah, ele vai fugir Ah, fugiu não Vai entrar pro papai Peguei ele aqui Mais um, tá vendo? É bom que a gente não mata os bichinhos Tá resgatando Porque assim Como o Oble de Vale foi construída Então você tem que salvar os bichos, tá? Pra eles não morrem congelados, sei lá Mas assim Agora se eu apertar o key aqui, gente, ó Opa Ask Vão perceber que Não deu, tá vendo, ó Tem esses bichos diferentes Beleza? Então vamos lá pra Orbe Vales Depois dizer Tchau pra ela Entenderam, né, gente? É bem... Ele... Não é difícil Só aquela parte de você pegar isca ali E chamar o bicho Talvez seja um pouquinho mais complicado Mas no geral Ele até que é tranquilo, entendeu? E é bom se fazer Toda essa parte aí De fazer esse resgate aqui Porque agora eu preciso fazer o quê? Eu vou ter que subir de level aqui Pra conseguir comprar as outras iscas Não é por isso que eu falo pra você É... Amplia aqui, gente Fortuna Sets, tá? Porque assim O que eu tô fazendo? Eu vou mostrar aqui Rapidinho pra vocês Aqui, ó O seguinte, ó O que eu tô fazendo, ó Eu tô vindo aqui todos os dias Tá? Fortuna E faço caçadinhas, entendeu? Caçadas Pra subir de level Como ela tá pedindo pra mim aqui, ó Faz o seguinte, gente, ó Eu já tava aqui, ó Lá pra trás, tá vendo? Comecei aqui Ó, já fiz o 1, fiz o 2, fiz o 3, tá? Agora eu preciso o quê? Dessas dívidas Vai fazendo a missão aqui Você vai entender o porquê disso aqui Por quê? Aí eu vou deixar no 4 Próximo, tá vendo? Vou pro 4 E vou pro 5 ao último Show! Aí já meio que zero Zero aqui a fortuna Pra quê? Pra eu poder vir aqui Aperta ask Viagem rápida Pra poder tá comprando aqui Itens com ela Depois vocês vão entender por quê, tá? Deixa eu terminar uma jornada, beleza? Então assim Mesma coisa que eu tô fazendo a fortuna E também aqui, ó Se eu sair da série fortuna Tô fazendo sintetos Ó, eu tô upando Presta atenção Eu tô upando setos Tô upando fortuna Tô upando sindicato Que tem aqui também, ó Esse sindicato aqui Tá? Ó Tô upando sindicato Tá? Vou deixar no máximo E estou fazendo aqui também Upando aqui, ó Pera, deixa eu apertar aqui também, ó O que mais fácil Ó Insetos Tô upando isso aqui, tá vendo? Ó Olha a reputação diária Não tem nada Até é bom você vir aqui, ó Olhei aqui, ó Tá vendo? Já zerei Fortuna Ó lá K-Drive Tem mais um pontinho Tá vendo? Já zerei também aqui, ó O K-Drive também tô upando E os diversos, né? Os Cephalos e Marias Não precisa se preocupar tanto com isso aqui, tá gente? Isso aqui já Isso aqui é mais importante Isso aqui não, tá? E tô upando esses aqui Esses três aqui Que eu ensinei pra vocês aí Tô ensinando passo a passo isso aqui Beleza? Então deixa o seu likezinho, seu joinha E até mais tarde Falou pessoal Até mais O vídeo foi muito longo, mas Eu tenho que ensinar a fazer a caçada Falou pessoal Até mais Deixa o seu likezinho aí Valeu